Ontem o Caxias fez história, né, como falei agora há pouco, lá em Porto Alegre, ao vencer o Internacional do Mano Menezes nas penalidades máximas por 5x4, depois de um novo empate de 1x1 no tempo normal, como já havia acontecido no jogo da ida lá no estádio Centenário. A gente está agora em contato com o Dirceu, né, zagueiro da equipe do Caxias, muito conhecido aqui do futebol paranaense, né, o Dirceu que já jogou pelo Curitiba, pelo Paraná, pelo Londrina. São José, em seu operário. São José, em seu operário, né, o Dirceu tem uma longa carreira aqui no futebol paranaense, uma linda história, e agora vai escrever mais um capítulo dessa bonita história aí da sua carreira, disputando o título do Campeonato Gaúcho com o Caxias, hein, Dirceu? Como é que foi essa classificação, né, dentro do Beira Rio, jogo que terminou com uma confusão danada aí, Dirceu? Boa tarde. Boa tarde, Liharis, boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar podendo falar com vocês aí, fisionomias já conhecidas de longa data no nosso estado aí, pra mim, realmente é muito gratificante. Cara, ontem foi uma noite maravilhosa, uma noite, sem dúvida alguma, que vai ficar marcada na história daqueles que lá estiveram, afinal, nós conseguimos cravar uma marca aqui no Caxias de poder levar novamente a final, superando um gigante do cenário nacional, dentro dos facazes, com o estádio lotado, com todas as condições adversas, tudo favorável à equipe internacional, mesmo assim, nós conseguimos uma grande apresentação e pudemos sair de lá com essa classificação, com toda a emoção, né, nos pênaltis, com tudo que o futebol permite, com tudo que o futebol proporciona, é realmente muito gratificante e 100%, eu garanto pra você que a ficha ainda não caiu, sabe? O entendimento real da atual situação, da conjuntura, do alcance de tudo isso, é o que hoje a gente só vê as imagens do jogo de ontem, então, enfim, muitos fatores influenciados, muita emoção nesse momento, mas é realmente de muita gratidão, muito gratificante estar vendo isso aqui. Ô Dirceu, e na hora da briga, né, a TT mostrou pra nós aqui, ela mandou uma mensagem pra você, preocupada, né, você falou assim, o quê? Eu, 35 anos, vou lá me meter naquela confusão, que é isso, né? Aliás, eu venho de uma escola onde a briga, né, e as vias de fato nunca serão, e nunca foram e nunca serão a melhor maneira de resolver os problemas. Entendo que ali a emoção, o calor do momento, às vezes, faz com que a gente acaba perdendo um pouquinho o que de fato realmente interessa, né, os propósitos, os propósitos daquilo que a gente vive, mas eu não me meto, cara, acho que eu não tenho nada a ganhar, pelo contrário, só a perder. Até falei pra TT, imagina se porventura tivesse entrado lá, mesmo que fosse pra separar, tivesse tomado um soco, alguma coisa, enervado, ido pra briga e fosse expulso, estaria de fora de um momento ímpar na minha carreira, uma final de gaúcho, contra o gigante, contra o Grêmio, por causa de uma, entre aspas, uma besteira, né? Então, eu sou da turma do deixar disso, nunca vou compactuar com isso, mas, enfim, aconteceu, acho que os culpados, eles serão devidamente punidos, né, afinal, a segurança que foi, não foi, não era adequada, enfim, vários fatores que fogem um pouquinho da minha sala, é só a minha opinião de quem estava lá dentro, que acabou resultando naquelas cenas lamentáveis que todos nós vimos. Agora, Dirceu, você até me confidenciou que ficou no círculo central do gramado, acompanhando, né, aquela confusão generalizada que aconteceu. O que que passa na tua cabeça, como jogador, como um dos líderes do Caxias, vendo tudo aquilo que aconteceu? Ah, TT, é muito complicado, né? Acho que é fácil apontar os dedos pros outros, falando que fulano é culpar, é culpar, tem responsabilidade, acho que todos nós que ali estávamos, nós somos protagonistas, né, em tudo que gira em torno do futebol, né, seja do lado bom ou do lado ruim. Acho que o jogo em si tinha sido muito bom, obviamente, pro torcedor internacional não, mas foi um show digno de todas as emoções, gols, disputas, cartão vermelho, enfim, o VAR, enfim, tudo que, todos os critérios, todas as ferramentas pra um grande jogo, acho que elas aconteceram, e terminar dessa maneira é muito complicado, né? Eu, como eu falei, nunca vou compactuar com isso. Antes mesmo do término, eu falei pra aqueles meus companheiros que estavam no meio do campo, falaram, ó, não vai, não se envolva, porque os caras, eles não têm nada a perder, nós teremos dois jogos ainda, então nós temos muito mais a perder do que eles, porque nós vamos ganhar. Nós ganharemos aqui hoje e os caras vão querer criar confusão. E não foi diferente, né? E toda ação tem uma reação, né? Acho que no último pênalti, quando o Wesley foi em direção àquele caminho maravilhoso, ele que passa muita coisa na nossa cabeça, eu não vou lembrar o nome do jogador, mas o volante deles, o número 41, se não me engano, alguma coisa, Dias, Alexandre, não lembro, desculpa, Matheus Dias, ele foi até o Wesley e falou alguma coisa. Com certeza não foram coisas muito benquistas, digamos assim. Agradáveis. Muito agradáveis, exatamente, não foram. Então desencadeou no Wesley alguma coisa que após ele fazer o gol que nos colocou na final, ele também extravasar da forma dele. Então toda ação tem uma reação, não estou aqui falando, eximindo ninguém de culpa, pelo contrário, mas é que as coisas têm que ser pensadas com mais carinho, com mais atenção nesse momento, afinal, nós estamos tratando de um estádio cheio, onde se porventura a maioria da torcida tivesse que entrar no gramado, ia infelizmente me arremeter às imagens de 2009 aí no Curitiba, e aí, sem dúvida alguma, seriam as cenas ainda piores que, graças a Deus, não aconteceram. É o Matheus Dias, né, o número 41 aí do Internacional, né? Ele e o Carlos Pena acabaram expulsos pelo Inter e o Guedes aí do Caxias também tomou o cartão vermelho. Diceu, você já foi campeão paranaense algumas vezes, né, pelo Curitiba, pelo Londrina, já foi eleito o melhor zagueiro aqui também, numa outra fase da sua carreira. O que significa para você estar numa final de gauchão, que é um campeonato muito quente também, né, muito prestigiado, muito valorizado pelos gaúchos, que tem uma repercussão, uma proporção muito grande nessa nova fase que você está vivendo, qual que é o sentimento e o que que vem na sua cabeça, essa oportunidade de conquistar um título tão grande assim? Eu sou 100% grato, sabe, Janina, porque poucos sabem, mas há cerca de dois anos antes de acertar a construção de Zé, isso é um retorno ainda para a segunda divisão, a qual a ATT esteve nos acompanhando lá, eu tinha decidido parar de jogar, sabe, porque o mercado do futebol estava um mercado muito complicado, onde as portas, pelo nível que eu me encontrava, já não se abriam, e as que se abriam também não eram muito de grande valia, não valiam tanto o sacrifício, afinal, deixar a esposa e filha em casa para você, enfim. Acabei optando em largar, em parar de jogar, e aí ali as portas do São José se abriram novamente, então hoje eu estou vivendo um sonho, um sonho recente, assim, sabe, que o futebol me permitiu sonhar novamente, afinal, ano passado, já com 34 anos, de um clube de apenas cenário estadual como São José, passando por um Paraná Clube que tem uma relevância gigantesca na minha história, e poder voltar a um cenário de Série B, são poucos que podem contar essa história, sabe, então me permitiu sonhar novamente, e hoje eu estou vivendo um sonho, sem dúvida alguma, podendo me deparar com um gauchão, como você bem disse, com toda uma relevância muito grande, afinal, após o Paulistão, eu acho que é o melhor estadual, com maior investimento, com maior visibilidade, e você poder desbancar um Internacional numa semifinal, da maneira que foi ontem, enfrentar um Grêmio com todos os astros que lá estão, com toda a representatividade daqueles atletas que lá estão numa final de campeonato, realmente para mim é grato, eu sou muito grato por tudo isso que eu estou vivendo, e espero desfrutar e vivenciar a cada minuto, pois isso aqui, sem dúvida alguma, não é para qualquer um, é só para poucos. Odisseu, aproveitando essa resposta que você deu, falar de questão de parar e tal, eu sei que muitas vezes é um assunto difícil para muitos jogadores, né, para você aparentemente não é tão difícil, como é que você lida com essa situação, né, você já se preparou para isso, você acha que quando chegar a hora mesmo vai ser mais fácil, e até o que esperar, né, tudo bem que você está aí jogando muito ainda, chegando em final de campeonato, mas já tem uma ideia do que o Dirceu vai fazer depois? Eu vou, essa resposta, pelo que eu vivi recentemente, inevitavelmente tem que ir para o lado espiritual, sabe, porque a gente faz planos, a gente planeja, pensa o melhor, assim, se preparar ao máximo para quando acontecer, e quando acontece de fato, você se vê que por mais que tenha preparado, você não está pronto, porque é uma mudança drástica, de 100 a 0, né, ou de 0 a 100 como queira, do dia para a noite, então é muito complicado, não é fácil, e eu tive essa, sentindo na pele isso daí, porque eu escolhi isso daí, sabe, não cheguei a anunciar o aposentador naquele momento, mas eu fiquei quatro meses em casa, onde me fez refletir muito, porque saímos de um paulistão, disputado pelo São Bento, com números muito bons, um nível muito bom, não aparecia nada, nada assim que valha, que viesse a valer a pena, então me fez repensar muito, e eu acabei optando naquele momento por isso. Posterior a isso, a proposta São José, isso me fez voltar, enfim, acabei, como já foi dito por mim, mas não é fácil, não é fácil, é bem complicado, mas aí o que me vai para o lado espiritual é que está na mão de Deus, né, Deus é bom demais, Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas, e tudo que a gente passou, que eu passei para chegar até aqui nesse momento, é para que hoje estivesse preparado da maneira que estou, e assim as dificuldades de hoje, para que venham me preparar para o futuro, essa é a minha visão em relação a isso, então vou viver a cada dia da melhor maneira possível, hoje estou desfrutando e muito do conquistado, do feito realizado na noite de ontem, esperando, já amanhã, já trabalhando da melhor maneira possível, para que essas próximas duas semanas de semana venham a, de fato, que a gente possa assinar embaixo tudo aquilo que a equipe do Caxias vem fazendo, que é digno de ser exaltado, afinal, uma campanha maravilhosa na primeira fase, vim a coroar com o título, seria magnífico para todos, e ainda mais para um cara com seus 35 anos, com uma história já de vida, mais perto do fim do que do começo, sem dúvida alguma, que vai desfrutar e muito esses momentos, com toda certeza. Ô Dirceu, você tem uma carreira brilhante, já marcou muitos atacantes, né, nessa sua vida de zagueiro, e você vai marcar agora, na final do Gauchão, nada mais, nada menos do que o Luiz Soares, né, foi um dos maiores atacantes do mundo aí, na história recente do futebol. Você já começou a sonhar com ele aí? Como é que tá, Dias? A atenção que tem que ser dada ao Soares é a mesma que foi dada contra o nosso conhecido aí do Paraná, o Carlos Henrique, no jogo contra a Avenida, né. Isso não é hipocrisia, não é, não tô fazendo média, não é nenhuma, porque o Gauchão é um campeonato muito disputado, sem dúvida alguma, mas o Luiz tem um protagonismo, né, tem um peso diferente por toda a história dele, afinal, é um dos maiores artilheiros em atividade mundial, então, pô, pelo amor de Deus, né, tem o máximo respeito por tudo. Já nos enfrentamos na primeira rodada, a nossa estreia foi contra o Grêmio em casa, onde nós perdemos naquele momento, a única derrota nossa na competição, por 2x1, e ele que fez o gol. Então eu sei já, por ter vivenciado isso daí, que ele precisa de meia bola, meia, meia oportunidade pra fazer, então, trabalharemos muito essa semana pra que no sábado a gente não venha a dar essa meia oportunidade pra ele, e que nós passamos ao último jogo com uma certa vantagem, que esse é o nosso objetivo. Mas, sem dúvida alguma, não é um jogo normal, né, é o final de campeonato contra um gigante do Senado Nacional, que o holofote hoje, principalmente pela presença do Soares, tá focado 100% no Grêmio, então a gente vai desfrutar esse momento aí com máxima atenção e muita entrega pra tentar colocar o Caxias mais uma vez como campeão estadual. Dirceu, você falou um pouco da tua experiência, né, e da competitividade que tem esse campeonato gaúcho. Aos 35 anos de idade, você imaginava ser aí o zagueiro destaque desse gauchão, como você falou, que é um estadual muito disputado, inclusive no jogo de ontem teve uma votação pela internet, e de todos os zagueiros que estavam em campo, você foi eleito pelos internautas o melhor zagueiro. O que representa isso pra você? Esse resultado que você tá vivendo agora coroa toda a sua carreira? Sem dúvida, Tietê, sem dúvida. Um momento ímpar, né, que eu vivo, e que hoje no futebol tudo são números, né, tudo são dados. E dados esses que eu pude, graças a Deus, nesse último ano, reforçar a minha capacidade ainda de poder estar em alto nível, né. Por que que eu digo isso? Porque tá jogando num São Joséense, com toda a limitação que você conhece tão bem. Ir pra um Paraná Clube, numa série desde o campeonato, com toda a pressão que vocês todos sabem melhor do que o que o clube vive. Posterior a isso, um operário de Ponta Grossa, já num nível de série B nacional, com toda a pressão também, infelizmente, sem sucesso naquele momento. Então, sem lesão, com números, sendo titular e tendo a maior parte do tempo, talvez em todo o tempo. Então, são números, provas dadas, que eu consegui provar a mim mesmo que eu ainda era capaz de estar em alto nível, sabe. E aí, vim pra um projeto como o do Caxias, que também tem um peso muito grande, afinal, é um clube que precisa, que tem que estar num nível mais alto nacional, e nos últimos anos vem batendo na trave. Então, todos os atletas que vieram, vieram com esse peso, com esse fardo, já no começo de projeto, trabalhando muito pra quê? Pra desempenhar o nosso melhor. Confesso, não era o meu objetivo estar sendo citado entre os melhores, entre os protagonistas da posição. Mas é consequência de um trabalho diário muito bem feito, não só individualmente, porque ninguém faz nada sozinho, né. E sim por todos aqueles que aqui estão, que, volto a repetir, é de se exaltar o trabalho que o Caxias vem fazendo nesse galchão. E pra mim é gratificante demais. Muito gratificante. Me faz ainda sonhar, como já disse, com futebol ainda. E só Deus sabe até onde posso chegar. Mas que eu, com certeza, estarei desfrutando, dia após dia disso daqui. Nosso ouvinte Jefferson Carlos, torcedor tricolor, que te elogiando, dizendo que você vestiu a camisa com raça, é a camisa do tricolor do Paranaclube. E também nosso ouvinte Carlos Pacheco, ele que é o do Twitter, fake do barcão. Tá te falando aqui, te mandando um grande abraço, e te elogiando, falando que com certeza você é inesquecível na história do tricolor. Não, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Acho que é o mínimo, né? O mínimo que o torcedor espera de um atleta quando contratado é que vista a camisa e dê o seu melhor. Independente do resultado, a gente não consegue afirmar, não consegue garantir nada. Mas a entrega, a determinação diária, isso aí a gente consegue, e acho que é o mínimo que... E espero ter correspondido, como espero corresponder ao torcedor do Caxias também. E o Carlos tem uma peculiaridade, que o Carlos trabalhou comigo, nós trabalhamos juntos na base, ainda na formação, não lembro, sub-15 do Curitiba, onde ele foi um diretor nosso numa viagem, nós viemos a Taça Macaé. Então, desde então, a gente vem sempre em contato, é uma figuraça. Um abraço, Carlos. Torcedor do Paraná, que ele te chamou de xerifão aqui do Paraná Clube, né? Ele é seu fã aí, o Carlos Pacheco. Odisseu, muito obrigado aí pela entrevista, né? E muito bacana ver você aí nessa decisão do Campeonato Gaúcho, e menos a Mariana Becker, que é gremista, né? Todos nós vamos estar torcendo muito por você aí nessa decisão do Campeonato Gaúcho. Muito obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, muito bom estar revendo vocês aí, desejando o melhor possível a todos, um programa maravilhoso que eu sempre acompanho. Muito obrigado, TT, por esse espaço aí. Vão de sempre, Dirceu, você é sempre bem-vindo. Vamos entrevistá-lo aqui, campeão gaúcho, viu, Dirceu? Se Deus quiser, marcado aqui duas semanas. Valeu, então. Tá aí o Dirceu, né? Zagueiro do Caxias, tá na decisão do Campeonato Gaúcho, o Gaúchoão vai ter Grêmio e Caxias na decisão, o Caxias eliminou ontem o Internacional, o Grêmio passou pelo Ipiranga, né? Com cobranças de penalidades máximas também no sábado, emocionante, Campeonato Gaúcho chegando à sua reta final. Não.